Só uma curiosidade sobre essa questão dos recursos naturais, aqui no Brasil, o que está acima do solo na sua propriedade é seu, o que está abaixo é da União. Ou seja, se achar petróleo, problema seu. Enquanto nos Estados Unidos não, né? Se tá dentro do seu terreno... Muitos ficaram milionários nos Estados Unidos. Achou petróleo dentro do seu terreno, você tá milionário. Mas tem uma frase de um bilionário americano, que era o J. Paul Goethe, que ele falava, né? A forma do sucesso dele pra ficar rico era, acorde cedo, trabalhe duro e encontre petróleo. Aqui no Brasil, não. Em outros países, não. Por exemplo, no Iraque do Saddam Hussein, não. Mas não precisa nem ser um governo totalitário. É que tem governos que descambam mais pra um lado, onde o Estado tem mais participação na economia, e nesses regimes totalitários isso acontece, né? E tem governos onde tem menos. Mas tem uma história também de um pescador no México, que ele tava pescando numa região, viu uma mancha de petróleo surgindo, falou, caramba, vou falar isso pro governo no México. Era um governo mais próximo, assim, do espectro socialista. E ele falou dessa região, eles descobriram lá um dos maiores postos de petróleo do mundo na época, só perdia pra um da Arábia Saudita, que recebeu o nome do pescador em homenagem ao seu descobridor. Virou o poço Cantarel, uma reserva Cantarel. Criaram a Pemex pra explorar aquela região, aquilo acabou com a pesca, acabou com a aldeia do pescador, E ele, lógico que não ficou rico, né? Porque o petróleo ficou com o Estado. Não, ficou com o Estado, muito mal emporcamente administrado. Mas ele recebeu uma homenagem, além do nome, né? Ele recebeu um cargo de servente na área de limpeza, na Pemex. Meu Deus. Então o cara, nos Estados Unidos, ficaria riquíssimo. E no México, ele recebeu um emprego, mas muito porque a estatal de petróleo acabou com a atividade que ele tinha naquela região, que era de pesca. E no México, ele recebeu um emprego.